A cultura por trás do São João é muito rica, e é a nossa cultura nordestina. E uma das coisas que tem que ser lembrada no São João é o cordel. Vocês já viram como é que as pessoas, os cordelistas fazem o cordel? Com aquelas rimas bem feitas, com a música, com a literatura. Viu? Você vai conhecer agora como isso acontece na reportagem de Luciana Queiroz e Onildo Xavier. Solta aí. E o que será que a literatura de cordel e o forró tem a ver? Essa turma da Associação pelo Cordel em Pernambuco que vai contar pra gente. Mas olha só, eu já tomei emprestado um verso só pra começar essa história. Fico assim admirada, com tanta diversidade, aqui e em toda cidade tem forró, chote e baião. E a autora vai continuar o verso. Tem quadrilhas no sertão, poesias no papel, seja soneto ou rondel, do litoral a agreste. São João da Bande Nordeste, poetizando o cordel. A literatura de cordel é um gênero literário popular, cométrica, rima e oração. Os folhetos são ilustrados com xilogravura. O preço também é popular. Aqui no Alto da Sé, em Olinda, custa 3 reais cada um. Os cordéis são vendidos nas lojinhas de produtos do Nordeste. Já o forró é pra dançar em par. A música tem gêneros como chote, coco e baião. O cordel e forró juntos são essa maravilha? Explica aí, por gentileza, Suzana Moraes. Todos fazem parte da tradição oral nordestina. A literatura de cordel é o nosso jeito de se expressar, é o nosso jeito de falar. O forró também, a gente dança agarradinho, a gente poetiza, a gente namora, a gente se diverte. E os versos de cordel traduzem tudo isso e acaba virando uma grande festa, que é o nosso São João. Os temas do cordel são bem nossos. Aqui o povo gosta de falar mal da sogra, mas é brincadeira, viu gente? Manda aí o verso, poeta. Minha sogra tem seis dedos, é aquela da história, que todos tiram da memória e que aparece em segredo. É um tipo chamada de lu, lucifé dos pesadelos, véia feia de mantelo da boca do sorococu. É uma véia de caráter mal, uma canjica com gosto de sabão, uma mordida de uma trinca cunhão com comportamento anormal. É um pingo de vela no isói, nordestino dando sezão, lapada de palmatória na mão e bebedura de leite de avelói. Aí segue, aí é lei de Luísa, casa de encosta na barreira, menino caganeira depois de levar uma pisa, caco de vidro no pé, redução de 100% no salário, dengue no dia do aniversário, gente safada, dando migué. E o que você acha do pequeno príncipe em cordel? O que fazia ele cedo? Vestido tão elegante, de onde é que ele veio? Isso é tão intrigante. Qual seria o mistério do pequeno viajante? Josué Limeiro foi quem escreveu esse clássico, que foi finalista do Prêmio Jabuti de Literatura. E sobre forró, você preparou o quê? Sou meio amatutado, filho desse meu sertão, devoto de Gonzagão, danço forró agarrado. Sou peão, caba de gado, um anjo que veio do céu. Sou poeta, menestrel, logo sou caba da peste. E agora eu digo assim, se gostar de forró é brega, ter mau gosto ou cafona, das minhas origens fujo. Minha cultura vira zona, porque sou nordestina, poetizar é minha sina. Amo forró e sua sanfona. Confesso que, mais uma vez, eu tomei emprestado o verso de Ângela Paiva, a presidente interina da Associação pelo Cordel em Pernambuco. Ela tem a missão de propagar os versos do Cordel por onde passa. Uma literatura milenar, secular, e veio aqui através dos nossos colonizadores, do nosso Brasil, e potencializou aqui no Nordeste. Eu, como professora, levo o Cordel às nossas crianças, nas escolas, nas salas de aula, e a nossa associação está para isso, levar o Cordel em todos os cantos. E por aqui, tudo termina em forró, sem rimar mesmo, porque agora é hora de dançar. Quem tem a honra de conhecer o Cordel e o forró, assim, juntinhos, se apaixona. Foi tudo muito lindo, eu amei demais. Eu até gravei para mostrar para meus amigos, para todo mundo. Eita, coisa boa!